Eu que falei, nem pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei, nem pensar Coração na mão como o refrão do bolero Eu fui sincero como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebê dele Ele consegue nos achar Num bar Com um rimarato Um cigarro, um cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do bar Teus lábios são Um labirintestano Que atrai os meus Instintos mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigana É mais que eu falei, nem pensar Que agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei, nem pensar Coração na mão como o refrão do bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Eu fui sincero Teus lábios são Um labirintestano Que atrai os meus Instintos mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana É o fim do mundo Todo dia da semana É o fim do mundo O meu coração É o fim do mundo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ontem à noite, a noite estava fria Tudo queimava, mas nada aquecia Ela apareceu, parecia tão sozinha Parecia que era minha aquela pessoa Eu conheci uma guria que eu já conhecia De outros carnavais Com outras fantasias Ela apareceu, parecia tão sozinha Parecia que era minha aquela sofrimento Tchau, tchau. 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 Tchau.